Valendo! E um arroz integral com milho, curry, umas ervas finas e aqui eu tô preparando esse alhozinho que eu vou colocar nessa abóbora que tá aqui. Tudo isso, claro, pra agradar os nossos convidados e também o meu estômago, que eu não sou bobo, né? Final de contas, todo mundo cozinha pra você mesmo. Beijo, a gente se vê por aí!